Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem tá de volta e trazendo uma receita pra lá de bafônica muito boa e que vocês me pediram muito lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, você tá perdendo muito conteúdo, viu? Deixa eu contar pra vocês. Eu criei essa fatia Dark, que é a que faz mais sucesso na minha loja e eu vou te ensinar hoje como fazer uma fatia perfeita como essa e também o porquê desse nome Dark. Vamos começar? Eu estava morrendo de saudade de mostrar pra vocês um pouquinho mais das minhas novas receitas, então se você estiver gostando, se você gostar desse vídeo, já curte bastante, compartilha e salva essa receita porque ela vai te salvar e vai te garantir um dinheiro extra muito bom. Vamos começar então pela massa. Dentro da batedeira você vai bater dois ovos com uma xícara apenas de açúcar, pode ser o cristal ou refinado. Vocês vão entender se você fizer essa receita o porquê desse nome. O bolo Dark eu dou porque ele é uma massa meio amargo, tá bom? É uma massa que a gente utiliza mais ou menos um pouco menos de açúcar, bastante cacau ou chocolate em pó e fica com o osso do chocolate 40%. Fica muito equilibrado e muito saboroso, além do sabor bem intenso de chocolate. Deixa batendo por mais ou menos uns dois minutinhos aí os seus ovos com açúcar. Enquanto estiver batendo você já vai esquentar uma xícara de leite com 100 ml de óleo. Pode colocar no microondas por um minuto. Retira do microondas ou você pode também esquentar aí no seu fogão. O importante é que ele quase chegue a ferver, tá? Não pode deixar fervendo, gente. É realmente no ponto quente. Vai adicionar então essa mistura aí com os ovos e o açúcar batendo e em seguida você já vai adicionar o chocolate em pó ou o cacau em pó 100%. Você vai adicionar então aí dentro da batedeira, tá? As medidas eu tô passando tudo por xícara hoje pra ficar bem fácil pra todo mundo fazer. A xícara que eu utilizei é de 240 ml. 3 quartos de xícara de cacau em pó. Eu utilizo cacau em pó da marca Calebo. Se vocês procurarem aí na loja de confeitaria vocês encontram facilmente. Outra marca que eu amo também é da marca Cargill. Você pode também utilizar de outra marca se você quiser, tá bom? Isso não interfere. Essa é uma massa que ela chama método direto. Você só vai adicionando e misturando mesmo. Não precisa daquela aeração toda de um pão de ló, por exemplo. Você pode fazer esse processo na mão que dá super certo. No liquidificador eu não indico ou na batedeira da forma que eu estou fazendo aí. É bem rápido. Adicione então depois do cacau em pó a farinha, farinha de trigo sem o fermento, uma xícara e meia e depois de misturado você vai adicionar uma colher de sopa equivalente a 15 gramas mais ou menos de fermento em pó. E esse é o resultado, pessoal. É uma massa deliciosa. Fica com sabor intenso de chocolate e esse é um bolo perfeito pra você utilizar pra vender muito aí na sua região. É um bolo saboroso, não é estilo pão de ló, é realmente uma massa deliciosa e bem tença, tá? Lembra disso. Agora eu vou utilizar essa forma aqui retangular que ela é perfeita pra você fazer esse bolo em fatia, tá? Estilo slice cake. A medida dela é 28,5 por 10, por 10 de altura também. Bem, colocada na forma, então, já untada, é só você levar pro forno 180 graus por mais ou menos 35 minutos ou 40 minutos. Ou até você ver que ficou pronto, tá? Espera um palitinho ali. Agora, gente, vamos fazer brigadeiro tradicional. Esse bolo aqui é uma fatia dark dois amores, então é o brigadeiro branco e o brigadeiro preto. Para o brigadeiro branco você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e uma colher apenas de leite em pó. Agora é só você misturar muito bem, levar no seu fogo médio para baixo e mexendo sempre até começar apenas a desgrudar do fundo da panela. Essa colher apenas de leite em pó, gente, faz toda a diferença, depois vocês vão ver a cremosidade que fica. Fica perfeito. Você vai ver que vai levantar bastante fervura, vai reduzir, vai chegar nesse ponto aí, começando a desgrudar do fundo da panela. Já transfere para um potinho, deixa descansando muito bem, de preferência em temperatura ambiente e colar com plástico em contato, tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o brigadeiro de chocolate. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, agora uma colher de sopa de chocolate em pó 50% ou também o cacau em pó dá certo, tá? Eu gosto de utilizar um dos dois e também 60 gramas de chocolate em pó, chocolate em pó não, perdão, de chocolate em gotas ou picado 40%. Tem que ser um chocolate meio amargo para ficar bem gostoso. Mistura muito bem e leva novamente para o fogo. Quando ele levantar a fervura, vai reduzir também, vai começar a desgrudar do fundo da panela, chegando nesse ponto aí bem brilhoso. Você vai retirar do fogo, transferir para um potinho, colocar um plástico em contato também e deixar descansando. Esse brigadeiro fica perfeito e super cremoso para você utilizar como cobertura também. E massa do bolo pronta também, já fria, desenformei essa massa e olha só gente, a fofura e a cor que fica, que perfeição. Agora a gente vai cortar em duas partes para ficarmos com três pedaços de massa. Vai cortando com o cílio de uma faquinha de serra, marca primeiro toda a volta do seu bolo e depois você vai cortando no meio. E olha só a umidade que fica gente, fica perfeita. Agora eu vou mostrar para vocês uma dica que eu mostrei dentro do meu curso online fábrica de bolo em casa. Se você não estiver participando ainda, você está perdendo muito conteúdo bom gente. O preço é excelente pelo tanto de coisa que vocês vão aprender para você fazer aí dentro da sua casa uma ótima renda. Aqui a gente vai fazer então uma caldinha para umedecer esse bolo e ficar com sabor ainda mais intenso. É água, leite condensado e licor de cacau. E a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Para a montagem do bolo a gente forra muito bem com plástico aberto a nossa forma. Coloca já o primeiro pedaço de massa e vamos umedecer muito bem. Essa receita que eu estou te passando é aquele tipo de receita que você nunca mais vai querer parar de fazer. Porque você vai ver que é saborosa, é muito boa e olha, fica diferente, viu? Você vai conseguir vender um bolo aí diferente para o seu cliente agora. Massa super molhadinha, vamos colocar agora aquela camada toda de brigadeiro branco. A receita que eu passei para vocês é perfeita para esse tamanho de forma, tá? Você não vai usar nem mais nem menos de recheio. Olha só a textura que ele fica. Coloquei dentro de uma manga de confeitar e aí eu vou fazer uma camada super generosa de recheio. Vai espalhando com o auxílio de uma colher e repete o processo. Massa novamente, umedece muito bem e agora sim a gente vai utilizar aquele brigadeiro cremoso. Eu vou mostrar para vocês ele depois de descansado só um pouquinho, tá? Ele ainda está mole porque ele não descansou muito, descansou por volta de duas horinhas fora da geladeira. Você vai transferir para uma manga de confeitar também para fazer então uma camada de recheio bem perfeita e vai colocar toda a quantidade dentro aí desta forma. Gente, dá uma olhada no brilho desse brigadeiro. Espalha muito bem novamente e repete o processo colocando a última parte então de massa. A massa aqui eu vou até mostrar para vocês, ela quebrou e não tem problema. Vou colocar a primeira parte aqui, depois eu coloco a emenda, junto tudo muito bem e o segredo agora é você prensar esse bolo. Vai subindo aí então, né, toda a lateral do seu plástico, por isso que ele é tão importante. Umedece novamente muito bem essa massa e vai levar para a geladeira para descansar de um dia para o outro ou no mínimo umas seis, oito horinhas. E nessa etapa do processo tenho certeza que você não pulou nada porque tem muita dica boa. Já coloca aqui nos comentários o que você está achando, hein? E agora vamos para a hora da verdade. Eu vou então desenformar esse bolo em cima de uma bancada higienizada. Vou virar então essa forma e vou mostrar para vocês como a gente faz para fazer o corte perfeito das fatias. Retiro o plástico aqui também e olha só, gente, que lindeza que já fica. Só assim você consegue também já fazer uma decoração bem bonita e vender para o seu cliente. Você pode fazer, gente, o uso desses marcadores de fatias. Esse daqui que eu tenho é da marca Capa Rosa, é muito bom. Ou se você utilizar aquela embalagem, né, de slice cake, você faz então o recorte como eu vou mostrar aí para vocês e utiliza ele como base, tá? Como molde. Outra dica bem importante, vira o seu bolo no outro sentido como eu vou mostrar aí para vocês, para você fazer o corte também e não sujar o recheio do bolo. Tá vendo que eu usei o desmoldante, virei o bolo e agora sim eu vou fazer a marcação. Agora é só você marcar utilizando o molde e uma faquinha, não precisa afundar muito, é só fazer a marcação mesmo, tá? Essa faca aí, gente, ela tem essa cor porque eu utilizo ela para ficar esquentando para cortar as fatias. Então, ela já é uma faca bem usadinha, tá? É só por isso. Agora sim, você já vem então com a embalagem da sua slice cake, gruda então no seu bolo, esquenta bem a sua faca e faz o primeiro corte. E olha só que perfeição que fica, gente. A cada vez que você cortar, você vai precisar limpar com pano úmido a sua faca, esquentar novamente e fazer esse processo novamente. Gente, olha a perfeição que fica esse bolo fatiado. Novamente, eu vou fazendo o corte aqui para mostrar para vocês. Você vai fazendo com bastante calma, sempre limpando a sua faca para ficar bem bonito. E percebam que essa massa, ao mesmo tempo que ela segura bastante calda, ela não fica, gente, escorregando, sabe? Ela não fica escorrendo aquela calda. Olha só, todas as fatias aqui já cortadas e eu vou mostrar para vocês uma decoração básica. Com um pouquinho mais de brigadeiro branco mesmo, que eu já mostrei aqui para vocês, eu vou fazendo essa decoração na parte de cima aí dessa embalagem de slice, utilizando o Bicum M da Wilton e finalizo também com granulado de chocolate ao leite. E tem como ficar melhor, gente? Não, não tem. Tá muito bom, tá muito perfeito, eu provei, aprovei e eu quero muito que vocês façam também na casa de vocês. Só que não esquece de vir aqui me contar o que você achou do meu bolo dark. Um bolo feito assim, com esse tipo de embalagem aqui, eu só finalizei colocando o plastiquinho mesmo mesmo, gente. Você consegue vender facilmente por no mínimo R$16,00, tá bom? E me rendeu nove fatias. E mais uma dica para você, faz esse bolo em fatias, você vai utilizar algumas só embalagens para você colocar a pronta entrega aí na sua casa e o restante, você vai embalar individualmente, como eu estou mostrando aí para vocês, em plastiquinho e vai colocar no seu congelador. Todos os dias você vai tirar uma quantidade do seu congelador, vai decorar, colocar na embalagem e vai vender. Assim você não vai ter desperdício nenhum. E se você quiser se tornar meu aluno e atender muito mais receitas como essa, gente, com dicas valiosas de como você ter um negócio altamente lucrativo aí dentro da sua casa, já vai agora no link que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês e adicione o cupom lá na página de vendas que chama DOCE DESCONTO. Você vai receber um super desconto para aprender muito mais comigo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!